Oi! Oi meninas, tudo bem? Tudo bem! Eu estou aqui com a Carla Janaína, a Carla que faz a minha sobrancelha. Muita gente pergunta onde eu faço, o que eu faço, se dói, enfim, tem várias perguntas e é por isso que eu trouxe hoje a Carla para ela responder essas perguntinhas. Tudo bem meninas? Eu sou a Carla Janaína, trabalho já 5 anos na área com sobrancelha, micropigmentação, agora cílios também e alguns tratamentos faciais. Vou falar nesse vídeo sobre a micropigmentação, eu acabei de fazer o retoque da minha. E Carla, o que é a micropigmentação? A micropigmentação é a arte de pigmentar a pele. Muitos conhecem como maquiagem definitiva, né? E como que é feita a micropigmentação? A gente faz um desenho, uma lápis para que a gente aprovar, um design moderno, as medidas, a simetria do rosto da cliente e depois a gente vai usar um instrumento. Para fio a fio a gente usa uma caneta, que é o Tebori, que é a técnica da microblende. E para esfumada, normalmente a gente usa o dermógrafo. Todos vão a lâmina ou uma agulha descartável, né? E com o pigmento a gente vai pigmentando a pele para fixar o pigmento por um certo tempo. E tem contraindicação para fazer micropigmentação? Sim, tem algumas. Pessoas que têm diabetes, uma alergia a algum componente do pigmento. Mas normalmente as pessoas que têm alergia, ela já vai perguntar para o profissional se ela pode fazer. Tem uma ficha de anamnese que a gente pede para a cliente assinalar se ela tem algum problema de saúde, se ela é hipertensa, se ela tem diabetes, se já teve hepatite. Então tudo isso a gente vai fazer o histórico dela antes do procedimento. Grávidas, alguma coisa não tem problema. Gestante não pode. Ah, não pode fazer. Não. E quais os tipos então que tem a micropigmentação? São várias técnicas, né? As mais conhecidas são a sombreada, que é a esfumada, tem a fio a fio e agora inventaram sombra com fio. Qual que é a indicação que tu faz? Por exemplo, eu chego aqui com uma sobrancelha que não tem nada de pelo. Qual que é a melhor técnica para eu usar? Depende muito do gosto da cliente. Tem cliente que não tem pelo, mas ela gosta de fazer uma maquiagem bem marcada. Então eu já indico para fazer aquela esfumada. Com efeito de rena, de sombra. Aquela mais natural, uma loirinha, ou a pessoa bem discreta que não usa muita maquiagem, a gente indica usar fio a fio. E quanto tempo que dura a micropigmentação? Isso vai variar de pele para pele, né? A fio a fio, normalmente, como é mais superficial, ela dura em média 12 meses. E a sombreada, ela dura em média 18 meses. Vai mais pigmento na pele. Aqui é mais marcada, né? Isso, mais pigmento do que a superficial, que é a fio a fio. E também isso varia se eu vou muito para a praia, vou pouco, né? Exposição ao sol, piscina, ao mar. Tudo isso também vai ajudando o pigmento sair mais fácil da pele do que uma pessoa que não pega tanto solo, não passa cremes, né? Quanto tempo demora a sessão? Também depende um pouco da pele. Tem peles que a gente passa um dessensibilizante, que é um anestésico, para a pessoa não sentir dor. A partir do momento que a pessoa diz que não sentiu mais nada, que a pele está bem tranquila, a gente começa o procedimento. Em média, uma hora e meia é o que eu levo para fazer. E aí? E dói? Essa é a pergunta que não quer calar. Dói fazer a micropigmentação? A Mari é prova disso. Não dói, gente. Eu acabei de fazer, gente. Passa um dessensibilizante, que é uma tomadinha, né? Comprada em farmácia mesmo. A gente passa na pele e a pele vai tirando a sensibilidade. Então ela fica bem anestesiada. Dói na primeira passadinha, né? Aquela puxadinha, como se fosse puxar os fios mesmo. Mas depois é bem tranquilo. Tem clientes que dormem durante o procedimento. Aquelas que já chegam cansadas, querem relaxar, elas dormem mesmo. De quanto em quanto tempo que eu tenho que fazer o retoque? O primeiro retoque é feito depois de 40 dias, né? A gente vai avaliar se o pigmento fixou na pele da cliente, como ela fez a primeira vez. E depois de um ano, em média, 12 meses, é feito um novo retoque. Porque a pele, ela vai fazendo renovação celular. Então ela vai expelindo esse pigmento. E a gente vai precisar depositar pigmento novamente ali, pra continuar o mesmo design. Vai ficar lindo e maravilhoso quando você acorda. E quais são os cuidados agora que eu acabei de fazer a micropigmentação? O que eu tenho que fazer pra cuidar? Eu sempre peço pra cliente ficar 24 horas sem molhar. Nem água do chuveiro, piscina, praia, nem academia, né? No primeiro dia. Pra não suar tanto. Pra que a pele feche com o pigmento, né? E fique-se melhor. E depois a gente indica usar um óleo, né? Que é o óleo Bersani. Que ajuda nesse processo de cicatrização. Evitar o sol, piscina, né? Que é o básico. O resto é bem tranquilo. E vai ficar sempre preto? Vai ficar sempre escuro? Só a morena vai poder fazer? A loira vai ficar com a sobrancelha preta? Como que é isso? Não, gente. Todo mundo me pergunta também sobre isso, quando vem me procurar. A cor é escolhida de acordo com os pelos da cliente. A cor do pelo mesmo, natural. Se a cliente não tem, a gente vai pela raiz do cabelo. Se a cliente, ah, eu tenho uma sobrancelha muito clarinha, eu quero fazer escura. Pode também. Mas a gente dá preferência pra cor do pelo. Pra que fique mais natural, né? Então é isso, gente. Esse foi um bate-papo que eu tive aqui com a Carla Janaina. Pra esclarecer mesmo algumas dúvidas que vocês têm referente à micropigmentação. É um procedimento, assim, ó, que eu recomendo. Mas, claro, você tem que conhecer a profissional que você faz. Você quer que joinville, eu recomendo mesmo a Carla. Eu comecei fazendo o design primeiro. Depois a gente fez a rena. E depois a gente fez a micropigmentação. Porque eu sei que é uma coisa que a gente tem um pouco mais de medo, né? Porque é uma coisa que vai durar mais tempo. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada. Obrigada por responder essas perguntas. Agradeço. Qualquer dúvida também, a Mari vai passar meus contatos. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, estou disposta a responder. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.